I've got a special power that I'm not afraid to use So come on, this is my adventure, and this is my fantasy It's all about living in the ocean, thinking why I'm free Cause I'm no ordinary girl, I'm in the underworld Let's see, I've got this power if I just believe Cause I'm no ordinary girl, I'm in the underworld Let's see, I've got this power if I just believe No ordinary girl Hey, pessoal! Qual seria a descoberta científica mais importante do ano? Acharam um lugar para o nosso baile da escola Incorreto Correto O Parque Marinho alugou o salão que a gente tinha reservado e agora não tem lugar para o baile Relaxa, alguém vai cuidar disso E esse alguém é a gente, eu sou a presidente do comitê de organização, Léo Bom, eu estou trabalhando num jeito científico que vai facilitar a vida de sereia de vocês A gente podia fazer a festa na rua A gente podia fechar as ruas ao redor da escola e ter um baile na rua Eu vou ligar para o conselho Estou ficando louca, né? E que tal lá no café? Brilhante, é um lugar muito mais íntimo É, e tem bastante espaço para dançar Você é um gênio, Léo Olha lá, Dona Margot Podemos só cenar? Ele sentiu que estavam chateadas, eu senti nele Um golfinho sensitivo? Muitos seres do mar são empáticos É como uma mágica, não aquela que faz desaparecer coisas Precisariam de uma varinha para isso Felizmente, tem uma coisa chamada de ciência para ajudar a mágica, sabia? O Léo está tentando descobrir um jeito científico de facilitar a nossa vida de sereia Não vai dar certo Bom, não vai fazer elas se comunicarem com uma água viva Mas pode dar chance para elas viverem como seres humanos normais Ninguém pode se comunicar com águas vivas São águas vivas e essas meninas não são seres humanos normais Sim, elas são sim O que aconteceu com elas pode ser mágico, mas a cura será científica A ciência pode explicar porque as baleias cantam? Sim, pode sim Pode dizer sobre o que elas cantam? Temos um baile para organizar, vem Boa sorte Vocês precisam cumprir uma regra Nada de terminar cedo Não quero que as pessoas digam que impusam um toque de recolher A gente dá um jeito Ótimo Vou em frente Que bom que vai ser aqui É, vai ser bem mais fácil organizar as bebidas A música E a segurança Isso deve me dar mais tempo para eu ajudar com a comida e com a iluminação Quanta coisa para organizar É, eu vou fazer de tudo Para que esse seja o melhor baile de todos Nada vai me atrapalhar Todo mundo que vier vai se divertir muito Legal E aí Você vem? Com todo o trabalho que está tendo é impossível não vir Então, até mais Qual o seu problema? Por que não convidou ele para o baile? Os meninos convidam as meninas, é assim que funciona Bem-vindo ao século 21 Não tenho tempo para me preocupar com isso Esse baile vai ser o último Que nossa classe toda vai estar junta até o fim do ano Exatamente, o mais importante é a gente organizar uma noite para todo mundo O Leo também não te convidou, né? Convida ele agora Não cometa o mesmo erro que certas pessoas E você, convidaria alguém? Convidaria sim Mas o caso é que o Igor já me convidou, então eu não preciso Mas eu convidaria Oi pessoal A Cleo está pensando em não ir ao baile Mas o que você acha? Ela devia ir, não é? A gente está preocupada em se molhar Sempre tem uma idiota com uma pistola de água A dica está certa, você tem que ir Ah, eu preciso te perguntar uma coisa Sério? É, eu vou perguntar em um segundo Vocês lembram da minha pesquisa? Bom, agora eu posso revelar que eu estou assim perto de uma fórmula que vai deixar vocês imunes à água Sério? É, o que parece Isso significa que vocês podem ir ao baile e ir para qualquer lugar que quiserem Não tinha outra coisa para você me perguntar? Ah, sim, Cleo Eu estava pensando Se você poderia me dar uma amostra de cabelo para mais um teste Au! Foi mal, eu precisava de um folículo, tchau E aí, gata? Você mudou de casa? Aham, não Legal, então eu sei onde te pegar Isso tem alguma coisa a ver com baile, Nate? Pode ser, se você quiser Estou disponível no mercado para as gatas Não Tá legal Eu vou te dar um tempo para pensar Até mais Você tem tanta sorte Gata O baile é hoje à noite, então eu preciso do gelo o mais rápido possível Obrigada Eu não acredito que vai deixar ele escapar assim Se quisesse me levar para o baile, teria me convidado Não, você não Tá, eu sei que você é muito velho para mim, eu só quero o gelo Obrigada Aliás, eu não vou deixar ninguém escapar de nada Eu nem sei se eu quero ir para esse baile Tá bom, então vai jogar tabuleiro ou cartas Eu quero ir E se o Léo não me convidar Aí... Você deveria dar uma última chance para o Léo Última? Essa é a palavra chave Léo, oi Oi Léo Ô Léo, tem uma coisa que você queria me perguntar? Na verdade, tem sim Sério? E o que que é? Ah... Bom, eu estava com um pouco de vergonha de perguntar na frente das outras meninas, mas... Ele quer uma amostra de cera do meu ouvido Já chega Não fique esperando Oi 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 Nate Eu só estava querendo saber se você ainda quer ir comigo ao baile Claro Ei... Põe uma roupa curta E apertada Essa foi rápida E direta E direta Estamos bem protegidas? Claro Nem um vaporzinho pode encostar na nossa pele Estamos parecendo idiotas? Não, não Claro que não A gente está legal A gente parece idiota E você, vai mesmo? Bom, eu sou da organização É minha responsabilidade Vocês vieram, maravilha A gente está coberta de gás, Léo Não, eu não preciso de mais amostras A minha pesquisa está finalmente completa Cléo A gente também não precisa de desodorante Não é, eu inventei um fluido composto de um derivado de aminoácido de teflon Que em contato com a pele, resiste a umidade Então, isso vai proteger a gente Como pode ter certeza? Ah, eu não tenho, mas essa garrafa está cheia d'água Léo, eu já pus a minha toalha na bolsa É bom você estar pronto para me segurar quando a cauda aparecer Vocês viram alguma cauda? Água, não é mais problema Quer dizer que a gente pode vestir o que quiser para o baile Legal Baile? E aí, gostou? Para mim parece um elogio Cleo, me desculpe, eu fiquei tão concentrado na minha pesquisa Que eu acabei esquecendo que o baile estava tão perto Mas, vendo você toda arrumada, eu pensei que talvez você e eu, a gente podia... Bom, eu e você, sabe? Eu achei que talvez, claro, só se você quiser Cleo, tem alguém aqui te procurando Eu não pedi curto e apertado? O quê? Nada, pai, vamos indo Léo, você não vai? Ah, eu acho que eu vou depois Então é bom levar uma mangueira Porque vai estar pegando fogo Tchau, Léo Vai deixar a minha filha ir com ele? Olha, não depende de mim É claro que depende Ela só fala de você o tempo todo Ora, qual é, Léo? Você é melhor que esse pato Sério? Cadê o Nate? Ele já me largou Primeiro os amigos, depois a dança Pelo menos tem alguém se divertindo Você acha que Léo ia me convidar? Se ele lembrasse que o baile era hoje? Só tem um jeito de saber Primeiro a dança, depois os amigos Eu estraguei tudo, não é? Quer saber? Acho que ainda tem jeito Vem, Léo Preciso com o parceiro pra dançar Eu vou pegar uma bebida Eu vou pegar uma bebida Tá livre? Dança comigo Olha, Trica, precisa passar de novo Ah... Tudo bem, é muito importante usar desodorante em noites como essa Vamos dançar, Léo Que dança legal, né? Você mandou bem Ainda bem que eu não te convidei pra vir comigo Você ia me convidar? Claro, mas aí você falou que tinha um montão de trabalho e que nada podia te atrapalhar, aí eu saquei Não foi uma indireta Não foi? Não Chega aí, cara, preciso te falar um negócio Vamos lá O Igor já cansou? Eu falei sobre desodorante, né? Talvez você possa me ajudar Devolta 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 Deixa eu ver Acabou Desculpa, a gente usou tudo Tudo bem, vocês precisavam mais do que eu Tem certeza que não tá brava? Quer dizer, você tá bem vermelha Não, é o cheiro do seu suor que me deixa assim Parece mais a pressão sanguínea Eu tava tentando te convencer como ia ser legal pra que você me convidasse Tá, desculpa se eu te deixei com vergonha Eu não tô com vergonha Você tá quente, vou pegar uma bebida pra você Você tá queimando de pedra Você tá queimando de pedra Isso não é do som, né? Olha o que você fez com a gente Ah... Eu não sei, deve ser a fórmula É claro que é a fórmula O que a gente faz agora? Eu acho que... Deve ser só uma reação alérgica Eu vou precisar fazer mais uns testes Com cera de ouvido Seria bom E como isso vai ajudar a gente? Você estragou a nossa noite, Leon Olha pra gente Vamos embora daqui? Olha, não dá nem pra notar Aí está você E com vocês? Vê se consegue fazer isso Com certeza, a fórmula só reage na nossa pele humana Agora que somos sereias, ela não afeta mais E isso ajuda como? Justo agora que o Bruno ia se mexer Sério? Isso é fantástico É, e aí eu virei uma pizza marguerita e tive que fugir dele Pelo menos seus parceiros estavam interessados Tiffany, tem uma coisa que eu preciso te perguntar O que é, Leon? Você pode... Me dar um pedacinho de unha? Eu posso, Leon E aí, as meninas já voltaram? Eu estaria sentado aqui feito um idiota se tivesse Bom, eu acho que elas não vão demorar Será que foram pra casa? Aconteceu uma coisa Aconteceu uma coisa Oh, deixa eu adivinhar, um golfinho te contou? Estou enganada? Tá! Bom, não Você está certa Eu estraguei tudo Eu te avisei Ciência e mágica não combinam Mas a ciência funciona quase sempre A ciência pode mesmo explicar o que acontece no seu coração? Especialmente hoje? Tá bom Tá legal Só pra poupar a conversa Digamos que a mágica exista Que bem ela me traz Como eu posso usar ela? Quem é que sabe? É mágica Mas as meninas precisam da minha ajuda Se a ciência não funciona e não existe um manual de mágica O que eu posso fazer então? Seja amigo delas Pode não parecer muito E você pode não acertar toda vez Mas elas precisam de um amigo como você Só isso? É tudo o que sei Está quase normal Está quase normal Só parece que a gente usou um pouco mais de maquiagem Devem estar formando os pares para dança Meninas, vocês estão aí? Ah, e aí, já sumiu tudo? É, bem na hora de arrumar o salão, Léo Desculpa, eu não imaginava que uma coisa dessa fosse acontecer Eu só queria ajudar E ainda quero A gente pode escolher a cor dessa vez? Nanda, talvez queira saber Que o Bruno ainda está no baile Ele está esperando para ver se você vai voltar Agora não está mais, não Está levando a Miriam para casa Se ele convida alguém para dançar, ele se sente responsável Mas, Nanda, ele não convidou ela Ela convidou ele A Tiffany me contou sem querer O que? Então a Miriam estava livre para pôr as mãos no Igor? Não mesmo Quando eu saí, eu vi ela dançando com o Nate e os amigos dele Sério? É, o Igor pediu para o Nate manter ela longe Ele estava... O Nate estava perguntando de você Eu só fui com ele porque ninguém mais me convidou E sou eu esse ninguém? É... Você não parecia interessado E isso me... me irritou Porque... Eu... eu estou interessada em você Sério? Foi muito legal Foi, eu me diverti muito Tchau Foi muito bom E aí, a gente fica esperando? Está ficando tarde Bruno? Cléo, eu não sei o que dizer Bom... É... eu digo... Eu acho que eu também estou interessado em você Uau... Quer dizer... Interessado como amigo? Como um colega? É... eu espero que sim Eu acho que não Não... não foi o que eu quis dizer Cléo... A definição exata não é fácil Não é... Se ainda está tentando analisar isso Depois de tudo que a gente passou Você está completamente certa A... a dona Margot está certa Sabe... Nem tudo pode ser cientificamente explicado Na verdade... Eu não vou mais tentar descobrir Quero ficar... Só com a mágica Por mim tudo bem? Eu acho que eu posso gostar... Dessa mágica É bom se acostumar, Leon Doente A Enquilte A Enquilte A Enquilte Este é uma boa Tchau. Tchau.